Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui embora na cidade procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contra e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Só mais na pegada, meu raqueiro Seu imperador falando de amor em nome de Gil, levou a produções Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui embora na cidade procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contra e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Rapaziada da minha manhã, os corações apaixonados Toma na bota, meu raqueiro Para o Rosi do Paredão Rapaziada do meu Piauí Fuma! Bora falar de amor, menino Cê me leva aqui no imperador Vem comigo Comigo assim Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não tô medo de esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ver Vem! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Bora no swing Se é pra apaixonar Se é pra apaixonar Se é pra levar aqui no falando de amor Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Vai ter que me machucar Sem ou sem mim Sem mim Oh paixão menino Se é melhor é vaqueiro falando de amor Pra minha rapaziada do meu Piauí Alô meu Pernambuco Tamo junto Ei, brother Se vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casoro, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casoro, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Bora falar de amor, menino Isso pra quem tá apaixonado É o menino, papai Ei, brother Você vai enrolar ela Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Ela não viu Só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casoro, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casoro, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Ó, do swing agora De gravações E o patrão de reproduções Ô, paixão Pração, meu patrão Bruto 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 Bruto